Lambatão Vlogs, especial férias de verão Um vinho acalmou o nosso nervosismo O meu beijo te arrancou um sorriso Mas a saudade já não é a mesma Deixamos a conta, entramos no carro No caminho da volta, dois acelerados Mas depois que vira ex Não tem a magia da primeira vez Foi amor, sem amor, foi prazer, sem calor Timidez, intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar foi tarde Foi amor, sem amor, foi prazer, sem calor Timidez, intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade Um vinho acalmou o nosso nervosismo O meu beijo te arrancou um sorriso Mas a saudade já não é a mesma Deixamos a conta, entramos no carro No caminho da volta, dois acelerados Mas depois que vira ex Não tem a magia da primeira vez Foi amor, sem amor, foi prazer, sem calor Timidez, intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar foi tarde Foi amor, sem amor, foi prazer, sem calor Timidez, intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade A gente voltou mais pra realidade Foi amor, sem amor, foi prazer, sem calor Timidez, intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar foi tarde Foi só um ensaio de felicidade Foi amor, sem amor, foi prazer, sem calor Timidez, intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade Foi só um ensaio de felicidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade